Quando digo que deixei de te amar, é porque te amo Quando digo que não quero mais você, é porque te quero Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou nas tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia Eu não faço me defender de você, mas depois me trago Eu faço o tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu levo Mas a verdade é que eu estou por você, que tem medo e pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais, vai cegar as nossas vidas Diz essa cura, dizem que não te quero Vou negando as aparências, dispaçando a defesa Mas é que eu prefiro, se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira, de negar o que eu desejo Eu te quero mais que tudo, eu me sinto o seu beijo Eu me pego a minha vida, a maldência é de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você quer me lembrar Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você cresça Que ainda você quer ter o seu beijo Que ainda você quer mais que tudo, eu te quero mais ver Somo plenour